Cantanheta, 26 de julho a 5 de agosto, a Expo Fácil. Hoje foi uma noite com muita gente, não é? O que é que achou do público em termos de interação, em termos da forma como interagiram consigo, como o ouviram? Eu achei que o público era muito caloroso, aliás nós temos sido uns privilegiados cada vez que vimos aqui à Expo Fácil, porque a moldura de gente é sempre gigantesca a perder de vista e as pessoas são sempre muito calorosas e portanto hoje mais uma vez comprovou-se que esta festa é de facto muito bonita e que nos recebe muito bem, magnífica. Sim, porque realmente como eu disse, eu acho que todos os músicos têm essa ideia, pelo menos eu com os meus músicos vinhamos a comentar isso, é sempre uma festa que nos dá sempre imenso gozo, porque lá está, é imensa gente que nos vem ver e depois somos sempre muito bem recebidos e por isso mesmo um adjetivo assim desta dimensão é o que melhor defino, é a Expo Fácil. Obrigada.